Sabe aqueles dias que você acorda desanimado e você pensa, cara, não quero fazer nada hoje, vai ser a mesma coisa que ontem, eu não aguento mais, eu quero parar de fazer essas coisas. E aí você vai totalmente desanimado, totalmente desmotivado para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, porque é como se fosse um ciclo se repetindo e você sabe que você não iria gostar de novo, porque você não gostou ontem, e você continua preso nesse ciclo de desmotivação. Hoje a gente vai discutir sobre isso, discutir sobre como resolver esse problema de sempre reclamar todos os dias e nunca conseguir fazer o que você sempre gostou de fazer de uma forma que te alegre. Hoje a gente vai discutir sobre gratidão, sobre ser grato. Meu nome é Arthur Costa, eu estou aqui para conversar e ajudar vocês, qualquer que seja o assunto. E bom, gratidão tem benefícios muito maiores do que a gente imagina. A prática de gratidão já é uma coisa muito interessante, já é uma coisa que muda muito a sua mentalidade, ainda mais nesse tipo de situação de desconforto e desmotivação no dia a dia, sabe? Quando você acorda um dia sabendo que ele vai ser ruim, porque você já viveu ele nos seus últimos, sei lá, meses, e você continua reclamando sobre tudo isso o tempo todo, as chances desse dia realmente ser ruim dessa forma são gigantes, são gigantes. Porque você vai reclamar, cara, você vai reclamar, você não vai ficar feliz com o que está acontecendo, você vai reclamar por alguma mudança, a menor das mudanças já parece que vai ser alguma coisa que poderia fazer com que esse dia fosse diferente, mas aí você pare e pensa, não, é só mais uma coisinha, e aí continua sendo tudo igual, e isso continua te levando para baixo. E vai passando o dia, você vai almoçar, e você fala, cara, como eu quero ir embora daqui, como eu quero vazado daqui, eu quero, sei lá, dormir. E você vai percebendo que quanto mais você fala disso, quanto mais você expõe a sua desmotivação com tudo isso, pior a situação vai ficando. Você volta do almoço depois e faz seu trabalho, faz seu estudo, faz qualquer coisa que seja, de uma forma, com uma qualidade ainda menor do que antes, e fica contando as horas até você ir embora. E qualquer pessoa que for falar com você também, você acaba ficando sem paciência, você acaba falando de qualquer jeito, sei lá, destratando, não tratando com tanto respeito, porque você também não está se respeitando, você também não está agindo de acordo com a educação, e não está agindo da melhor forma possível nem com você mesmo. E é aí que a gratidão entra. A gratidão é difícil, a gratidão é algo difícil de se conquistar, de começar a fazer, porque da forma que a gente vive hoje, ela acaba sendo uma coisa muito não natural, alguma coisa muito incomum, algo que a gente não está acostumado a fazer. A gratidão tem que virar um hábito, e você construir um hábito positivo em cima de hábitos negativos é alguma coisa um pouco desafiadora. Mas não é impossível. Não é impossível. E a forma que você faz isso é bem interessante. A primeira coisa de tudo para começar a criar esse hábito é você ser honesto consigo mesmo, porque você está fazendo isso por você, acima de tudo. Você está fazendo isso por você. Você está fazendo isso porque você não aguenta mais esses dias repetidos. Você não aguenta mais esse tempo que você parece estar perdendo. Esse tempo que sempre, nunca passa, e quando passa, não muda o seu sentimento de desconforto. Você tem que ser honesto consigo mesmo sobre o que você está sentindo. Você tem que ser honesto consigo mesmo sobre todos os erros e sobre todos os sentimentos ruins que essas coisas te causam. E não necessariamente só por causa dessa coisa, mas coisas que você é, que você faz, hábitos que você tem, que te tiram do sério. Que você sabe que aquilo não te faz bem e você continua fazendo. Então você tem que ser honesto. E mais do que ser honesto, você tem que ser humilde. Você tem que ser humilde para entender que você erra. Você tem que ser humilde para saber que você está fazendo coisas erradas. Você tem que ser humilde para entender que talvez você tenha que mudar todo o seu dia a dia, toda a sua cabeça, desde que você acorda até a hora que você vai dormir. E como a gratidão se aplica nessa humilhação, nesse sentido de você expor seus podres, expor seus lados negativos. Ela vem no momento que você consegue enxergar esses lados negativos como normais e você começa a se tornar grato por eles terem acontecido porque você agora tem uma experiência e agora você sabe a bagagem que isso te trouxe para conseguir melhorar no outro dia. A gratidão, ela... ela anda junto com a esperança. porque sendo grato por um erro, sendo grato por um problema, é algo que ninguém faz. E você fazendo isso, você conseguindo enxergar que esse problema, essa situação negativa que tem tirado do seu conforto, é muito resolvido. Você consegue resolver aquilo. Você consegue fazer aquilo. Você consegue mudar. E o primeiro passo é sendo grato por ter passado por isso. Sendo grato por você agora ter o entendimento de que aquele sentimento negativo existe. Ninguém melhora sem errar. Ninguém melhora sem quebrar a cara antes. O importante não é você ser grato por uma vez e é isso. E, ah, tá, sou grato porque eu errei. E não vou dar nada. O ponto de ser grato é você conseguir ter uma visão para que no outro dia você seja grato também, mas não pelos mesmos assuntos, não pelos mesmos pontos do que o do dia anterior. mas ser grato pelo seu progresso, ser grato por você ter levantado e não ter reclamado, ser grato por você ter dado bom dia para alguém na rua, antes que você seja grato por... Antes que você mostre qualquer coisa, você tem que entender que cada coisa que você faz, você tem que ser grato. Você tem que ter essa gratitude dentro de você, porque isso te mostra a diferença. Isso te mostra como o seu progresso tem sido. No dia que você levantar da cama e não pensar em, caralho, mais um dia que você estiver almoçando e falar nossa, eu quero ir embora, quando você não fizer isso, e você ser grato por isso, você vai ter aquele estalo de caralho, olha como eu melhorei. Olha o progresso que eu tive. E conforme o tempo vai passando, quanto mais grato você é, mais humilde você é, mais honesto você é, as pessoas ao seu redor vão começar a perceber isso também. Elas vão começar a entender como você superou essa natureza de reclamações, essa natureza de estagnação. Você superou isso com a gratidão. e as pessoas vão ficar em choque, maravilhadas com isso. Então, seja grato. Seja grato. Seja grato por você ter uma cama pra dormir, você ter um horário pra acordar, seja grato por que você tá conseguindo almoçar, você tem um trabalho, um estudo, uma escola pra ir. Seja grato pelas pessoas que estão ao seu redor. Seja grato porque você é. E mais do que tudo isso, seja grato por você conseguir enxergar que você pode melhorar. Seja grato por essa autoimagem que você tá adquirindo. Seja grato por isso, pelo progresso que você tá fazendo. porque não adianta você só ser grato pelo resultado porque senão você nunca vai tá contente. Você sempre vai tá reclamando, você sempre vai tá descontente, desmotivado. Seja grato pelo progresso. Seja grato pelos pequenos passos que você dá. Esse é o diferencial. Isso é o que faz você continuar seguindo em frente. Sem desistir, sem olhar pra trás. almejando aquela mudança, almejando aquela diferença, almejando aquilo que você sempre quis que tivesse acontecido. Certo? É isso, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. E faça um trabalho duro, especialmente quando vocês não querem. Beijo.